A pausa segunda noite de protestos violentos, na manhã de sábado, as ruas de Hamburgo revelaram o caos que durante alguns períodos se viveu na cidade alemã que recebe a cimara do G20. Pelo menos 197 polícias foram feridos na sequência de confrontos com manifestantes antiglobalização, informaram as autoridades alemãs. O Departamento de Bombeiros da cidade adiantou sexta-feira que as ambulâncias transportaram 60 pessoas para os hospitais da cidade, incluindo 11 feridos graves, pessoas que caíram de um muro quando fugiam da polícia Antimutim. As autoridades policiais da cidade também informaram ter detido várias dezenas de pessoas. Durante cerca de quatro horas, algumas partes da cidade transformaram-se numa espécie de Estado sem lei e houve forças de segurança que foram obrigadas a fugir de manifestantes violentos. Desde quinta-feira que a polícia e os manifestantes têm estado envolvidos em confrontos, milhares de ativistas têm chegado a Hamburgo para protestar contra a globalização, aproveitando a realização da cimara do G20 que reúne as economias mais desenvolvidas e as potências emergentes. Obrigado.